E aqui no Brasil, um espaço não aproveitado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foi reconstruído com cultura e tecnologia. Crianças aprendem computação gráfica em um local urbanizado com segurança. O repórter Ricardo Carandina esteve lá e mostra o dia a dia de meninos e meninas. Este centro de cultura digital tem espaço para jogos, computadores, câmeras e outros equipamentos de última geração. Aqui, jovens que moram nas Redondezas fazem trabalhos escolares, têm acesso às redes sociais, aprendem a mexer em tablets. O espaço também oferece cursos de tecnologia digital, como computação gráfica e web design. O lugar fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. É uma área conhecida como Complexo do Alemão, um conjunto de uma dezena de favelas onde vivem 70 mil pessoas. A Praça do Conhecimento, como é chamada, é uma das ações do projeto Morar Carioca, que dois anos atrás começou a urbanizar as comunidades do Rio de Janeiro. Este aqui, por exemplo, era um dos principais pontos de vendas de drogas da região. Hoje, além da Praça do Conhecimento, abriga um cinema que tem a maior taxa de ocupação do Brasil. Não! Não! Onde você foi? Agora tem, porque mudou muita coisa, né? Antigamente, a gente não via quase ninguém na rua, porque muita gente tinha medo. Hoje em dia, não é mais nada disso. O Morar Carioca vai investir 8 bilhões de reais para beneficiar 280 mil domicílios, onde vivem mais de um milhão de pessoas. A ideia é que daqui a oito anos, todas as favelas do Rio estejam urbanizadas. Isso significa que essas áreas vão ser transformadas em bairros, com redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e drenagem de águas das chuvas. As ruas vão ser asfaltadas e arborizadas e vão ganhar iluminação. E as encostas dos morros vão receber obras para evitar deslizamentos. O projeto não tem relação com as Olimpíadas, mas deve mudar a paisagem perto dos locais de jogos. Esse é o projeto mais importante dos últimos tempos, já realizado no Rio de Janeiro, de reurbanização de todas as favelas da cidade. Esse é um legado social fundamental para a cidade e é tipo de projeto que só foi possível, porque na cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas. O projeto também inclui a instalação de equipamentos como clínicas da família e vilas olímpicas. Esta rua é um modelo de como deve ficar todo o bairro depois do trabalho de urbanização. Aqui, 2 mil litros de tinta renovaram a fachada de mais ou menos uma centena de casas e estabelecimentos comerciais. Nós vamos oferecer dignidade da moradia, vamos oferecer equipamentos sociais como escolas, creches, ou seja, vamos oferecer condições dignas de vida para as pessoas e qualidade de vida, sobretudo. Legenda Adriana Zanotto